Música Estamos hoje aqui num momento celebrando a filiação de Adriano Chuva Que brilhou os campos de futebol e hoje vai brilhar na política Filiando-se ao PSD Deputado e também secretário Darley aqui A emoção de estar recebendo um colega seu que foi no campo e hoje brilhando na política Bom, em primeiro lugar, desejar boas-vindas ao Chuva Posso dizer amigo que fiz no futebol Um dos grandes amigos que eu fiz Uma pessoa que faz um trabalho extraordinário Principalmente no litoral, com crianças Um trabalho bonito, um trabalho que tem que ser, sim, cada vez mais ovacionado Então, meu amigo, seja bem-vindo Que a gente possa juntos continuar Quero ser teu parceiro nesse trabalho social que tu faz Tenho certeza que tu vem para agregar muito ao PSD Estou aqui ao lado da nossa presidente estadual, Letícia Bolvargas Dizer, meu amigo, que, conta comigo, eu sei que esse trabalho que tu faz Precisa cada vez de mais guerreiros, cada vez de mais parceiros E eu quero estar do teu lado para a gente fazer esse trabalho cada vez mais Não só no litoral, mas no estado inteiro Bom, continuamos aqui com a presidente do PSD estadual, Letícia Bolvargas Letícia, podemos dizer que mais um talento aqui do esporte para o partido Dessa filiação hoje do Adriano Júlia Exatamente, a filiação do Júlia é muito bem recebida Principalmente por nós conhecermos o trabalho que ele já desenvolve E sabemos que a política precisa de pessoas comprometidas com a sociedade Com projetos que transformem as nossas comunidades e o nosso futuro Bem-vindo, Júlia, conta conosco do PSD Para que a gente construa uma história muito bonita daqui para frente Leandro, temos um grande modelo aqui do teu lado, que é ex-atleta Atleta também, porque hoje ainda vai nos campos, pratica esporte Dar lei de Deus Vamos seguir os caminhos deles, tendo um trabalho na política Um trabalho também social, um trabalho focado no esporte Mas principalmente no social que tu já realiza lá em Capal da Garoa Com certeza, primeiro é ter a atenção da lei, presidente do partido do PSD Por esse convite e essa filiação hoje E dizer que estamos juntando a um clube, a um time Que a gente se conhecia como pessoa e hoje é um trabalho diferente Procuro, só vou seguir os passos da lei Com certeza, eu acho que vai ter sucesso na política também Bom, Darley, considerações finais aqui do deputado federal E também secretário do esporte e lazer, Darley Podemos dizer que além de tu abrir um espaço na política No social, tu também está fazendo com que os teus ex-colegas sigam o teu exemplo Exatamente, todos que têm vontade de fazer um bom trabalho De seguir fazendo projetos sociais Como a própria presidente Letícia falou Nada melhor do que estar na política Tenho certeza, Chupa, que esse teu trabalho vai crescer muito Nós vamos estar do teu lado, te ajudar a fazer um trabalho cada vez maior Não só em Capão, não só no litoral Mas levar esse teu exemplo de trabalho social Para todo o estado do Rio Grande do Sul E tu, com o meu amigo Desde o tempo do Grêmio Tenho certeza que nós do PSD Estamos montando um time cada vez mais forte Então, bem-vindo Tenho certeza que muita coisa a gente vai fazer junto Como já fez no Grêmio Também na política Letícia, a gente pode dizer que a política é a grande ferramenta de transformação Que não usa armas, mas que usa argumentos Que sirvam as façanhas hoje da filiação da Direna do Chur Hoje aqui no PSD, de modelo a toda a terra Muito obrigado